Oi gente, tô fazendo um vlog aqui pro canal com o meu boyfriend, com o meu sobrinho, com o meu irmão de cueca Dá um oi! Tô fazendo um karaokê Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem eu quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem eu me quero vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Próxima música, amores, oi pro canal, né, viu? Fala que você me ama Que eu quero participar com a gente Tô Precisa Dá pra sentir daqui Vai, tem que ler, sabe ler, né? Tem que ler Tem que saber ler pra fazer esse negócio Oi, oi Me responde Você tá certinho Na minha pergunta tinha uma resposta Não dá uma onda de quando eu morar E é só oi Tchau Não consegue, né? Tchau Sentimento senhorinho Te amo e você me encheu Te amo e você me encheu Nós vamos cantar agora Evidências do Imarrone Imarrone? Chitãozinho chororó Chitãozinho chororó 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 Chora, chora, chora Não vai cair, não tem Não vai cair não, mãe Você supera Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo E eu quero Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou morrendo nas minhas mãos Mas a verdade é que eu estou louco por você E tenho medo de pensar e te perder Agora! E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências E fazer que te amo Chega de mentiras Fazendo meu desejo Só quero me dizer Só quero dizer que sim Baby shark SHUT UP! NO! Não sei... Não sei... Só nessa parte... Eu tô engraçada... Eu tô morrendo, tô morrendo... Não precisa parar de parar na minha cama... Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? É só... Gente, meu irmão dormiu com essa bagunça... É baiana mesmo... Vai lá, vai lá! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau! Tchau, gente! Todo mundo se hidrata, todo mundo tomando água, ah, quebra minha régua! Se fodeu! Eu coloquei aqui sem querer, coloquei aqui. Não é pra você ficar pegando minha régua, colocando minha régua. É. Vou mostrar cerveja, qualquer coisa. Você gosta de cliques? Você gosta de cliques? Você gosta disso? Eu gosto. Diz daí, palmito? Ele gosta de palmito? Ele gosta, você não gosta? Não, é que eu nunca pensei que uma criança gostaria de palmito. Bebia, Danilo. Aí, o favor, pra você. Tá. Já abri. Mãe, Danilo quebrou minha régua, mãe. Faz ele comprar outra. Você vai me dar outra, filho? Não. Ele tá lá em cima da cama. Me dá isso, pode quebrar por causa disso. Nossa, vocês não sabem que é palmito então. Ai, mãe, negócio ruim. De lá que é não, amor. Agatou um cizinho, pai. Eu vou. Tá bem, Diô. Vocês não gostam de coisa? Não gostam de fatura? Gosto. Fatura? Fatura? Fatura é doce, mas não é mole, não. Eu pensei em fatura dura, mas não é tão dura. Fatura é dura. Aquela lá não era. Olha lá. Você tá aí? Não. Aquela lá de semana passada. Foi semana passada? Não. Ela não voltou. Então foi isso. Não. Quem vai finalizar o vídeo vai ser você. Tchau, galera. Deixa o like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau.